A NCM é importante quando você está desenvolvendo o seu projeto de importação, especialmente os custos de importação, porque através da NCM é que você descobre quais são os impostos de importação. Saiba que no Brasil não existe um imposto único para importar todos os produtos. Cada tipo de produto varia o imposto de importação e também o IPI, né? Que daí é uma outra história, por que a gente paga IPI na importação fica para outro vídeo. Eu acho que até tem esse vídeo no canal, se tiver, minha equipe vai pôr aqui para você, tá? E também, além da questão do imposto, é através da NCM que você sabe se o seu produto tem alguma restrição de importação. Primeiro, se ele pode ou não ser importado. Segundo, se existe alguma medida administrativa, como certificação de Inmetro, Anatel, se existe alguma restrição, se tem anti-dumping no seu produto, né? Dumping é uma sobretaxa que se cobra, eu tenho vídeo no canal também falando sobre isso. Então, o NCM, ele é não só importante, ele é indispensável. Sem você saber o NCM, não tem, assim, nem como você fazer o custeio da sua importação, tá? Por quê? Porque senão você não sabe quais os impostos e não sabe se tem alguma certificação, alguma restrição necessária que vai te provocar custos adicionais para fazer essa importação do produto, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.